Não passa esse vídeo não, você tem um minuto pra Deus, então deixa eu fazer uma oração pela tua vida em nome de Jesus. Posso orar pra você? Eu creio que você precisa de oração, porque muitas lutas você tem enfrentado, muitos problemas você tem passado, e alguns problemas que você tem passado, que você até pensou que não ia suportar, mas Deus tem sustentado você até aqui, não é isso? Então seja grato a Deus, e deixe eu orar pra você um minuto, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através desse vídeo. Posso orar? Você ora comigo então? Então fecha teus olhos em nome de Jesus. Se você é grato a Deus, fecha teus olhos. Senhor, se ela parou, e ela tá te ouvindo, pai, ela tá recebendo essa oração, é porque ela é grata ao Senhor. Meu Deus, tanto laço veio contra ela, tanta armadilha, tanta opressão, tanta batalha, e ela tem enfrentado tudo sozinha. Sozinha sim, pai, se ninguém ajudá-la, porque somente o Senhor sabe do que ela tem passado. E é o Senhor que tem sustentado ela até aqui. E ela parou para ouvir essa oração, porque ela crê que o Senhor é fiel. Meu Deus, eu peço ao Senhor, pai, que o Senhor venha abençoar ela aqui hoje. Que o Senhor venha arrancar toda a ansiedade, quebrar toda a muralha, tirar todo o ferrolho que se encontra no caminho, na família. Que o Senhor venha abençoar. Meu pai, muitas coisas têm dado errado. Eu creio que o Senhor permitiu que desse errado, porque tem algo grande, muito melhor para ela. Então, meu pai, que venha assim, concretizar a vitória dela em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo ela aqui agora, pai. Porque ela teve um tempinho para o Senhor. Ela parou para te ouvir. Eu abençoo ela, que tudo venha dar certo. E até mesmo que era para dar errado, Jesus. Venha dar certo na vida dela. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Que tudo vai dar certo para a glória de Deus. O Senhor, ele é contigo. Se você está de pé até aqui, é porque o Senhor tem te guardado. E lembra-te disso. A Bíblia vai falar que Jonas ficou três dias e três noites na barriga da baleia. Mas mesmo assim, o Senhor não permitiu que Jonas fosse morto. Deus está dizendo assim, se eu guardei Jonas, imagina se eu não vou te guardar. Confia em mim, porque essa tempestade, esse momento difícil que você está passando, não é para a tua morte. Mas é para você entender que eu sou contigo e que o livramento pertence a Deus. Então creia. Deus está te abençoando aqui hoje através deste vídeo. Você tirou um tempinho para o Senhor. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai acrescentar à sua vida. Portanto, não tenha medo, tá bom? Não fique com medo, porque Deus está do teu lado para te livrar, para te guardar e te proteger. Não era nem para você estar aqui hoje me ouvindo. Mas o Senhor te guardou até aqui e vai te guardar aonde você pisar as plantas dos pés. Bendito será você ao entrares e bendito será você ao saires. Se você crê, se você é grato a Deus, comenta aqui, eu creio e compartilha profetizando. Cada pessoa que você compartilhar, você profetiza um milagre na sua vida e na sua casa. Tá bom? Fique na paz e que Deus te abençoe. Receba esta oração e esta palavra do Senhor na tua vida.